Direto de Londres, Luiz Guilherme Baruti com as últimas notícias da BBC Brasil. Por uma diferença de apenas 54 mil votos, os colombianos rejeitaram o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, gerando incertezas sobre o futuro do grupo guerrilheiro. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que continua a trabalhar pela paz e reiterou que o cessar-fogo, negociado com as Farc, permanece em vigor. Já o líder da guerrilha, conhecido como Timoshenko, descartou o retorno da violência. O ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe, que liderou a campanha pelo não, afirmou que o acordo precisa ser alterado. Segundo ele, guerrilheiros das Farc que cometeram atrocidades não deveriam ser anistiados. O japonês Yoshiniri Ozumi é o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina deste ano. Ozumi, que é biólogo celular, foi premiado por sua pesquisa na chamada autofagia, processo que dá origem à degradação de componentes da própria célula. O comitê responsável pelo prêmio afirmou que as descobertas vêm ajudando a entender outros processos, incluindo mutações celulares e infecções que podem causar mal de Parkinson, diabetes, câncer e doenças neurológicas. A socialite americana Kim Kardashian foi rendida à mão armada por homens mascarados em seu quarto de hotel em Paris. Segundo a polícia, os assaltantes fugiram com joias avaliadas em pelo menos 10 milhões de dólares. Um porta-voz de Kardashian afirmou que os homens se disfarçaram de policiais. Ela foi amarrada e trancada no banheiro. Segundo o assessor, Kardashian está muito abalada após o incidente. Ela havia viajado a Paris para a Semana de Moda. O marido dela, o rapper Kanye West, interrompeu abruptamente uma apresentação em Nova Iorque quando recebeu a notícia do assalto. Essas foram as notícias da BBC Brasil.